Simpatia do dia 21 do mês. Nós vamos falar este mantra no dia 21, 21 vezes. Eu sou luz, estou na luz. Muito obrigada, Deus. Olha, gente, não custa. É super simples de fazer, é super fácil de fazer. Então, vamos fazer, porque fará toda a diferença na sua vida. Eu sou luz, eu estou na luz. Muito obrigada, Deus. E se possível, né? Se possível, você vai colocar uma esfera sobre estas palavras para refletir a luz, ou um espelho sobre estas palavras para refletir a luz, ou perto de alguma coisa que bata o sol para refletir a luz, ou ainda debaixo de um abajur para refletir a luz, ou ainda uma lanterna iluminando para refletir a luz. Eu sou luz, estou na luz. Muito obrigada, Deus. Eu sou luz, estou na luz. Muito obrigada, Deus. Eu sou luz, estou na luz. Muito obrigada, Deus. Falar 21 vezes. E olha, gente, isto fará a diferença se você ainda colocar uma música que mexa com as suas emoções. E se você falar sentindo do fundo do seu coração, Eu sou luz, imaginando um sol aí no seu peito, irradiando luz nas suas costas, gente. Principalmente nas suas costas, onde você anda e não sabe quem está vibrando nas suas costas. Eu sou luz. Coloca um sol bem grande na frente, no seu peito e nas suas costas, mentalmente. Eu estou na luz. Imagina um campo enorme de sete metros de distância do seu corpo físico e esta luz te envolvendo. Muito obrigada, Deus. Eu sou luz. Estou na luz. Muito obrigada, Deus. Se você aprender a criar este campo vibratório, você pode andar tranquilo, porque você estará super protegido. Com estes dois sóis, na frente, nas costas. E com estes sete metros de radiação de luz. E aonde você chegar, você vai iluminar. Você vai iluminar. E nada de energia negativa, porque a sua luz estará presente. Uau! Faça, viu, gente? Super importante. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.